As pessoas comem, vestem-se, compram móveis e imóveis, que seja uma revista na banca da esquina. Todo ser humano é consumidor. E hoje, 15 de março, é seu dia. Para falar sobre o dia do consumidor, é preciso explicar bem os três grupos existentes. Por exemplo, pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física somos eu, você, pessoa jurídica, empresas, entidades, associações. E existem ainda um terceiro grupo, que são os fornecedores. Que pode ser fornecedor de produtos ou prestações de serviços. Mas vale ressaltar o seguinte, o que o consumidor está buscando? Preço? Prazo? Condições de pagamento? Ou qualidade neste atendimento? É, os dois, né? Tem que unir os dois. Está satisfeito como consumidor? Estão te atendendo direitinho? Nem em todos os lugares, mas dá para ir levando. E você? É o dia do consumidor. Dá para comemorar esse dia ou ainda está faltando muitas conquistas? É, falta muitas conquistas, mas eu comprei até 42 polegadas esse dia e gostei. Tem muitas conquistas pela frente, muita luta. Se porventura o cliente consumidor se sentir lesado, pode então recorrer a seus direitos, assegurados pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que através da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, passou a vigorar. Para você ter uma ideia, hoje no Procon de Uberlândia, 80% dos casos são resolvidos administrativamente via Procon. Então isso vem contribuir para desafogar um pouco o poder judiciário e trazer maior agilidade na relação dos problemas envolvendo relação de consumo. Marcelo, o mundo apresenta uma série de evoluções nos diversos segmentos que integram a sociedade. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor segue esse mesmo caminho? Sem dúvida, o Código vem evoluindo, já está em análise um anteprojeto para mudanças no Código de Proteção e Defesa do Consumidor com relação ao comércio eletrônico, ao superendividamento. Então isso vem adequando conforme vem evoluindo a sociedade.